Preste atenção no que você vai ouvir agora Puta que pariu! Aí fica assim ó, calma, calma, vai devagar Não, 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 aí, essa filha é safada, mas é gostosa, então vai Ai, 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 ai Ela tá sentando firme, vai quebrar o pau do pai Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar o pau do pai Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar o pau do pai Ai, 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 ai Vamos parar com essa causada aqui, valeu? Vai com jeitinho, vai com jeitinho, vai com jeitinho no meu pai de Lisano Ela joga na cara, só tô vagabundo, piranha, safada, pifeta, desgraçada Tamo pirocada, vai, 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 vai Só no outro era dela, tigana, 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 tigana Preste atenção no que você vai ouvir agora Chuta que pariu Aí fica assim ó, calma, calma, vai devagar Não, 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 aí, essa filha é safada, mas é gostosa, então vai Ai, 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 ai Ela tá sentando firme, vai quebrar o pau do pai Ai, 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 ai Vamos parar com essa causada aqui, valeu? Vai com jeitinho, vai com jeitinho, vai com jeitinho no meu body lisando Vai com jeitinho, vai com jeitinho, vai com jeitinho, vai com jeitinho Vai com jeitinho, vai com jeitinho, vai com jeitinho no meu body lisando Ela joga na cara, assador vagabundo, piranha, safada De feta, desgraçada, ai, ai, tamo pirocada, vai, vai, vai Tenho o teu 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 Tchau, 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 tchau